A televisão e o cinema fazem com que a gente muitas vezes viaje para lugares diferentes, né? Viva situações inusitadas, emocionantes, às vezes até muito engraçadas. Mas tem uma equipe de uma produtora de cinema, de Birigui, que tem uma proposta especial. Eles produzem filmes com temáticas sociais que podem ser muito comuns a todos nós. Por exemplo, vai, como deve ser a recolocação de uma pessoa que largou o vício das drogas na sociedade? Será que existe preconceito? O diretor e o ator protagonista do filme conversaram com o Flávio Zani, o nosso repórter. Um bate-papo pra lá de especial. Vamos conferir. Garçom, clientes, bebidas. O ambiente é de um bar, mas tudo isso não passa de um cenário, um set de gravação de um curta-metragem. O diretor de Jauma França passa as marcações com o elenco e figurantes. Eles fazem parte de uma produtora de cinema de Birigui, que produz histórias com temáticas sociais. O próximo filme do diretor de Jauma França deve abordar um tema atual e cada vez mais comum na sociedade. A reinserção de pessoas que recebem alta após um tratamento em uma clínica para a reabilitação de dependentes químicos. Aqui atrás nós estamos vendo o ensaio da primeira cena do curta-metragem 30 metros quadrados. Então a gente vai contar a história do Rafa, que ele sai de uma clínica de reabilitação e em vez de ser acolhido pela família, a família coloca ele numa kitnet de 30 metros quadrados. E o que a gente vem discutindo nesse filme, qual que é o oposto do vício? O oposto do vício talvez seja essa conexão tão necessária para quem está num estado desse, né? Então o filme vai falar bem disso, sobre essa situação, como um dependente em recuperação precisa do auxílio da família, das pessoas mais próximas e não o inverso. O ator Evaldo vive o protagonista Rafa, um jovem que precisa quebrar barreiras para ser aceito de novo na sociedade, depois de passar um período internado em um tratamento para desintoxicação. Tem vários amigos meus que estão nessa situação, passaram por essa situação e ainda estão, né? E a dificuldade que eles têm de voltar ao seio familiar, voltar para a família, voltar para os amigos, voltar para a sociedade. E a sociedade em si muitas vezes não ajuda muito, são poucas pessoas que acabam ajudando esse dependente a voltar para a sociedade. Todo o elenco passou por um laboratório. Eles conheceram de perto pessoas que vivem este drama na vida real. Sentir a dor que essas pessoas sentem, exatamente pela ignorância daqueles que estão próximos. Às vezes o problema não está nem naqueles que estão longe, né? O maior problema são aqueles que a gente queria estar do lado, né? E viver isso nesse filme é uma experiência, eu diria que ao mesmo tempo que prazerosa por atuar, é dolorosa sentir isso na pele. E quando nós fomos a campo, uma coisa mudou, que foi muitas falas, por exemplo, e ações no roteiro. O roteiro teve uma modificação muito significativa depois que nós fomos para campo. Isso foi assim, foi enriquecedor por esse roteiro do filme 30 metros quadrados. Por enquanto, tudo aqui é ensaio. Para o filme ser rodado, a equipe de produção precisa de 20 mil reais. Para conseguir este valor, a produtora lançou uma campanha de financiamento coletivo, onde qualquer pessoa pode doar valores a partir de 15 reais. E muita gente pergunta, nossa, mas pra rodar um curta-metragem vai tanto dinheiro? Se você ver, toda a parafernália que tem, igual dá pra ver aqui, né? Toda a parafernália que tem de equipamentos, é gente, isso é trabalho. E a ideia é fomentar pra que isso seja trabalho remunerado pra quem quer ingressar nessa profissão. Se a missão não é das mais fáceis, o que sobra nessa equipe é esperança. Ver o filme pronto, gravado e editado é um sonho para todos eles. E a história do Rafa pode servir de exemplo para pessoas que enfrentam o mesmo problema do personagem. O que o ator Evaldo aprendeu com o personagem Rafa? Muita coisa. Assim, entre elas, não ter tanto medo. Não ter medo das pessoas. Entender que essas pessoas são normais. São como qualquer um de nós. Essas pessoas merecem sim uma segunda chance. O que mais brilha os olhos é quando você senta de frente a uma tela na ilha de edição, começa a trabalhar na edição disso, e você vê a tua história que estava na tua cabeça se materializando. Música Música Música